Tenho menino de 17 anos querendo ficar comigo E eu até queria também, só que eu tenho 14 E tô querendo evitar traumas futuros Realmente Eu quando tinha 14, tava envolvida Com cara de 17, deu muito problema Cada caso é um caso Mas pra mim, minha experiência não foi boa Tipo, 17 anos É muito diferente de 14 Quando você tem 14, você acha que sua cabeça é igual A alguém que tem 17, mas quando você faz 17 Você fala, mano É inviável pensar com uma cabeça de 14, sabe Eu sinto que eu penso parecido Desde que eu tenho 16 Só que, mano Tem muita coisa que muda, muito conceito simples Assim, sabe Evitar trauma é sempre bom Mas faz o que você quiser Vamos lá Tchau 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 Tchau